Por volta das 17h30 de ontem, em frente ao complexo turístico Porto das Barcas, foi que aconteceu o crime que chocou a cidade de Parnaíba, onde três pessoas acabaram ficando sem vida. Um empresário do ramo turístico da cidade, identificado por Moraes Brito, entrou em uma discussão com outro empresário do ramo, o jovem Matheus Portela. O motivo ainda não divulgado. Durante a discussão, Moraes Brito sacou uma arma, um revólver calibre .38. Sua esposa, marido Socorro Moraes, estava no local e tentou intervir para que o pior não acontecesse. Mas nada adiantou. Seu marido, com a arma em punho, acabou disparando contra a própria esposa, acertando o seu pescoço. Ela veio a óbito imediato. Uma equipe do Instituto Médico Legal IML esteve no local e realizou a remoção do corpo. Na região aqui do pescoço, aqui próximo à cabeça, que deve estar alojada na cabeça dela. Um chique só? Só um, constatei só um, ninguém sabe a parte do corpo. E os outros, a questão do Moraes? Moraes também fez só um disparo, tudo na cabeça. Já veio a óbito já. Bom, pelo que a polícia comenta, se a polícia assumiu o que deveria ter acontecido? Pai, não vai ser uma investigação, pode ser crime passional, pode ser outro tipo de crime. Mas ninguém, aí vai ser uma investigação feita pela doutora Jesus, delegada da mulher. O caso de mulher é perfeita? Pode ter certeza. Uma pessoa muito conhecida na sociedade, né? O Moraes já veio a óbito, acabou de informar de seu. Segundo a polícia, após acertar sua esposa, o empresário disparou vários tiros contra Matheus Portela, totalizando dez disparos, onde cinco acabaram acertando o jovem, sendo que uma bala ficou alojada. Bom, nós não conseguimos detectar ainda, com as conversas que nós tivemos aqui, ainda a motivação. É o que a gente realmente sabe, nós fomos acionados, as viaturas chegaram. Ele já tinha efetuado os disparos, acionamos o resgate, o resgate veio imediatamente para socorrê-la, ela já estava sem vida. Nossas viaturas fizeram o cerco no local e conseguiram, depois de fazer uma varredura total, encontrá-lo dentro de um banheiro. Nesse banheiro, ele estava, quando a guarnição bateu na porta, ninguém falou, eles empurraram a porta e ele estava dentro do banheiro com a arma apontando para a cabeça, para a nuca. O policial da Força Tática lá, tentou ainda, conhece ele, tentou persuadir ele a desistir, de se entregar e ele efetou o disparo, inclusive, na frente do policial. Então, uma situação muito triste e foi conduzido para o EDA, mas não resistiu. Segundo informações, o proprietário dessa loja, dessa agência de viagens e pontos turísticos, iniciou uma discussão com outro proprietário, com o empresário dono dessa loja ao lado. Os dois começaram a discutir, onde ele sacou sua arma, sua esposa presenciou tudo e tentou intervir e acabou sendo afetuado com dois disparos e acabou morrendo imediato. Também conseguiu acertar o outro empresário, que foi encaminhado para o hospital de Seu Arco Verde. Em seguida, ele, por que riu um certo caminho, se escondeu dentro do banheiro de um restaurante, aqui próximo à porta das barcas, não resistiu à pressão e acabou atirando em si. Depois que o empresário assassinou sua esposa e disparou contra Matheus Portela, correu em direção a um restaurante, próximo ao porto das barcas. Se escondeu dentro de um banheiro do estabelecimento. Os policiais tentaram convencê-lo a se entregar, mas Moraes Brito atirou contra si mesmo, com um tiro em sua cabeça. Em seguida, foi encaminhado para o hospital estadual de Seu Arco Verde, não resistindo e morreu no meio do caminho. Esse funcionário do restaurante viu quando o senhor Moraes Brito entrou no estabelecimento com a arma em punho e se trancou dentro do banheiro. A gente foi abrir normalmente, aí quando rolou os tiros, eu estava aqui, aí rolou primeiro uns dois a três tiros, eu falei que era tiro, e quando vi o pessoal correndo, eu corri aqui para dentro. Aí depois que eu fiquei aqui dentro, eu não vi mais nada. O também empresário Matheus Portela, que foi atingido com dois disparos, foi encaminhado para o hospital estadual de Seu Arco Verde e passou por uma cirurgia. E o empresário Matheus Portela, que foi encaminhado para cá, para o hospital estadual de Seu Arco Verde, acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito agora, por volta das 7h40 da noite. A verdadeira causa do crime ainda não foi descoberta. A polícia afirma que irá ser realizada uma investigação detalhada. A gente prefere esperar que a delegada, a doutora Maria Jesus, a delegada da Delegacia da Mulher, se encontre já fazendo os levantamentos e aí ela poderá dizer mais alguma coisa. Inicialmente, nós podíamos fazer, chegar ao local, fazer a contenção do local e efetuar a prisão dele, ou tentar efetuar a prisão dele, mas infelizmente ele não se entregou e antes de qualquer negociação ele efetou o disparo. Populares, amigos e familiares do jovem Matheus Portela lotaram a frente do hospital estadual de Seu Arco Verde, todos se lamentando e se perguntando o porquê de tudo isso. Um crime bárbaro ficando na memória de toda a cidade.